E aí Clanchadão aqui de novo, hoje a gente está vindo com Sekiro Shadow Die Twice É um jogo de ação e aventura parecido com Dark Souls, mesma pegada, mesma empresa E a gente pretende fazer a gameplay pelo menos até o final ou derrotar todos os chefes Sekiro foi nos presenteado pelo destino inexorável, vou deixar o canal dentro da descrição que faz uns vídeos bem legalzinhos Vamos lá, novo jogo Beleza, a nossa gameplay aí, como vocês bem sabem, quem já nos acompanha, sabe que a gente pula todos os vídeos e diálogos E quem não nos acompanha, fique sabendo A gente só está interessado no desafio e como superá-lo da forma mais mocoronga possível Vamos lá, aqui é tipo um tutorialzinho, né? Não tem segredo, não tem que derrotar ninguém A gente só tem que se esgueirando por todo o mapa Os diálogos são todos em japonês, eu acho bastante legal A legenda está em inglês, não sei se tem em português, sinceramente O jogo é bem bonito Bem bonito mesmo A gente está indo aí em rumo do nosso Uma criança, né? Que a gente tem que proteger ao longo do jogo Com Deus, não sei bem Porque eu pulo os diálogos, é por isso Vou pegar o Sabinaru Para trocar uma ideia com ele, ele vai dar para a gente um Healing Gurd Healing Gurd Ele recupera um tantão de uma vez Muito bem Já vamos para a pancadaria Se você abordar o inimigo de forma bem rápida Você consegue eliminar ele sem luta, sem resistência A gente tem um inimigo Tem que dar o Deflect Para a gente vai para um inimigo aqui Mais pesadinho Existem duas formas de defender Você pode ficar segurando Ou você pode dar o Parry Ele não está conseguindo dar o Parry Tem que ser bem antes do golpe do inimigo Não conseguimos, mas a gente vai conseguir Aí conseguimos dar um Parry bonito Aí quando dá o Parry você enche essa barra aqui do meio Do inimigo E a gente também tem essa barra Ela é um indicador que a gente está cansado eu acho Talvez isso Esse cara quer sequestrar o Guri Que é tipo um chefe mesmo É possível derrotar ele, mas não tem necessidade Porque a gente não tem a menor condição Já perdemos Vai lá e arranca o nosso braço fora Mas se a gente ganhar dele Um pouco antes dele De morrer vem um Shuriken Atrapalha a gente e ele corta o nosso braço também Então não tem como fugir disso Muito bem Aí agora a gente tem um braço biônico Feito de madeira Linha A gente pesca Para saber o que é isso Osso, talvez osso também Tem esse cara aqui Ele que fez o nosso bracinho Não sei como tem que conversar com esses caras Por algum motivo né Não sei Tá bem Já trocamos toda ideia que tinha para ser trocado com esse cara Tem uma dona aqui em algum lugar Tem um tiozinho aqui que ele te ajuda a treinar combate Bastante interessante E tem essas estátuas que é onde você descansa Teleporta E faz upgrades É bem legal Não é nada escasso Esses Esses Pontos de descanso Tem bastante mesmo para o jogo Agora a gente tem um gancho né Vocês podem ver a gente fez um Tarzan ali E tá aí a primeira área Vamos lá Vamos chegar pelo menos até o Ogro Que é um pequeno chefe Que a gente já Ativa o segundo altar E agora Agora a gente já consegue viajar para os altares Legal né Ainda está ensinando algumas coisas Pode finalizar os caras rapidamente Se você estiver em modo Stealth Tem uns cães também Você consegue defender o cão De alguma forma que eu não entendo muito bem Mas tá bom É sempre legal explorar bem É sempre legal explorar bem a área Tem muitos itens Muitos itens mesmo E eu não uso quase nada né Muito bem Muito bem Cachorrinho Aqui nós temos já o segundo Totem né Ídolo Sempre que você descansa Sempre que você descansa os inimigos voltam O negócio está engasgando no máximo Esse jogo está testando os limites do meu computador Bem Obtivemos aí o Shuriken Will Agora a gente pode voltar Agora a gente pode voltar A gente pode voltar ali no menininho Lugares importantes Templo de Lapidada E é possível fazer upgrades E é possível fazer upgrades No braço Agora tem essa dona aí também Eita Eita A gente já coloca Tá um pouquinho com ele Tá ótimo E agora a gente no menu Coloca aí O Shuriken no braço Aqui a gente chega Um chefinho Vamos dizer assim Mais pellets Aqui tem tudo uma área Pra se explorar tá Mas A gente não vai fazer isso agora não Vamos só derrotar esse aí Menininho Tem duas bolinhas Ele é como se fosse uma elite Vamos dizer assim Opa Já derrotamos ele Vocês viram que é barra amarela Ela ficou mais Encheu mais rápido Do que A barra amarela Ela encheu mais rápido Do que a gente Tirou a HP dele né E é isso que tem que ser feito Pra agilizar as lutas Sempre der parry No combate Eu gosto de ficar Fino mesmo Agora a gente vai chegar aqui numa área cheia de inimigos A gente pode escutar o que eles estão falando Faz assim ó Eles estão falando do cara que arrancou o nosso braço Só subir aqui Não Não É meio tenso chegar lá Ae Muito bem Uns cordos aqui Não sei porque O cara vende várias coisas interessantes O cara vende várias coisas interessantes Algo que é bom comprar São essas moedas Litecoin Purse Por que? Conforme você vai avançando Matando os inimigos Você vai conquistando moedas Que serve pra comprar coisas Só que se você morrer Você perde as moedas Diferente do Dark Souls Você não as recupera O mesmo serve pra Uma barra azul Tipo Tipo experiência Não é bem experiência Tem outro nome Aqui a gente está Tá de olho naquele cara ali Tá vendo? Tem um cara ali Vai tentar chegar nele Na trairagem Ó Esse cara aqui ó Começou a atirar Aqui não acaba o mundo Se a gente morreu Ele teve uma perda de dinheiros E aquela experiência Não é tudo Mencionei Ele já chega na maldade Que coisa que é essa? Que coisa que é essa? Tem uns momentos que aparece Um verdinho Tem uns momentos que aparece Não era bem isso Que a gente queria Mas tá bom Às vezes a visão É meio ruim Tem uns momentos que tem Viu? Opa Liga na finalização Dá uma olhada aqui É um cara que a gente dá nele Pronto, finalizado O over É intenso né Agora a gente ganha o prayer bead Agora a gente ganha o prayer bead A gente ainda não tem o suficiente Para usar Se você juntar 4 prayer beads Você consegue aumentar Ouça cara Não, falei bobagem Você consegue aumentar seu HP E a sua resistência Vamos chamar de resistência Isso vai Mas eu Não vou ali Confete Isso aqui é bastante útil Contra alguns inimigos Também Também E aqui é tal da área Secreta Como eu disse Ele agarra longe Ele agarra bem longe Ó O tamanho da queda A gente não está mudando O tamanho da queda A gente não está mudando O bagulho vai ficando sinistro Deixa eu falar Deixa eu falar Aqui para baixo é outra área Tem um monstrão ali Tem um monstrão ali Tem a se matar Tem a se matar Esses bichos Esses bichos Eles te envenenam Tem que matá-los O mais rápido possível E a gente estava ali A gente estava ali Está vendo Onde a gente usou O esquema Também Não tem acesso por aqui Não tem acesso por aqui Se não por aquela parte ali mais tensa E aí E aí E aí Então pessoal Gostaram do Sekiro A gente vai jogar inteiro Se gostou da nossa gameplay Deixa seu like Se inscreva no canal Vai nos nossos vídeos A gente joga Muitas coisas Inclusive recomendações Deixa um joinha pra gente O que? O que foi que eu disse? Não deixa não Deixa só se gostou Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Não se me confunde tudo